E aqui nossos padrões da 2, essa galera que abraçou a causa Essa música é pra vocês, gente, muito obrigado por tudo Vamos curtir essa live aqui de vocês Eu dei um beijo nela E chamei pra passear A gente fomos no shopping Pra mão de a gente lanchar Comi uns bichos estranhos Com o tal DJ Até que tava gostoso Mas eu prefiro a enfim Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade Diário das Casas Bahia Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade É um preteado Nas Casas Bahia Pra Lima Pra pegar um cinema Nas Casas Bahia É isso aí, Penetra, a guitarra Que solo bonito Que solo é esse? Pou! Simbora! Mais um aqui, gente Nessa bagunça mata E aí, Penetra, terminou o sol, meu filho Vá simbora Tá, só que simbora Vá simbora Vá simbora Lasca meninos Quelas Vá simbora Quanta Vá sim Se chọn S Wild instructors Mãe